Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há vir e julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, que estáis aí sacramentado. Não permitais que eu viva sem vós, nem morra em pecado. Une o meu coração ao vosso, e o vosso ao meu, para que não viva ou morra sem vós. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Ó meu Jesus, que estáis aí sacramentado. Não permitais que eu viva sem vós, nem morra em pecado. Une o meu coração ao vosso, e o vosso ao meu, para que não viva ou morra sem vós. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. 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 Ó meu Jesus, que estáis aí sacramentado Não permitais que eu viva sem vós, nem morra em pecado Une o meu coração ao vosso e o vosso ao meu, para que não viva ou morra sem vós Sacramento de amor, misericórdia, Senhor Sacramento de amor, misericórdia, Senhor Ó meu Jesus, que estáis aí sacramentado Não permitais que eu viva sem vós, nem morra em pecado Une o meu coração ao vosso e o vosso ao meu, para que não viva ou morra sem vós Sacramento de amor, misericórdia, Senhor Sacramento de amor, misericórdia, Senhor Ó meu Jesus, que estáis aí sacramentado Não permitais que eu viva sem vós, nem morra em pecado Une o meu coração ao vosso e o vosso ao meu, para que não viva ou morra sem vós Sacramento de amor, misericórdia, Senhor Sacramento de amor, misericórdia, Senhor Amém Amém Amém